Oi gente, voltei para mostrar para vocês a rosca já assada, ok pessoal? Rosquinha de coco, olha que beleza, delicioso ficou essas rosquinhas pessoal Uma delícia, né pessoal? Comenta aí abaixo o que você achou dessa rosquinha Lembrando que eu vou deixar a receita abaixo do vídeo, tá bom pessoal? Agora vamos experimentar, né? Essa deliciosa rosquinha Vamos pegar aqui, olha a fofura pessoal, ó, dessa rosquinha, olha Olha pessoal, fofinha, né? Olha que beleza Agora vamos pegar aqui, né? Um pedacinho aqui pessoal, para nós experimentar Olha pessoal, achei que está desmanchando, tão fofo, ó, tão fofo aqui que está, olha Hum, lembrando, essa aqui pessoal, tem recheio de coco, ok? Olha, muito bom, né? Então vamos experimentar Hum, uma delícia pessoal, essas rosquinhas de coco Façam na casa de vocês Que vocês vão gostar Então pessoal, comenta abaixo aí, tá? O que você está achando dessa rosquinha Olha que fofura, tá? Essas rosquinhas de coco Certo? Então pessoal, fui Se inscreva no meu canal, compartilha esse vídeo, ok? Com a sua família, com seus amigos E grupos Tá bom pessoal? Fui, tchau, tchau